Quando o filho vai nascer, os pais bem orgulhosos pra dizer É um garotão, falam pra pagar o carnê As aulas de inglês e karatê, de natação Meu filho vai ser um estudante aplicado Vai virar médico, engenheiro, advogado E vou mantê-lo longe dessa confusão Bebida, boteco, pandeiro e violão Mas pra decepção geral dos nossos pais Papel, caneta e sala de aula nunca mais A faculdade nunca foi a nossa praia Vamos montar uma banda que depois a gente saia E começamos a tocar um violão Aquele ali foi insistir na percussão E só assim as mulher vão nos dar moral Porque nós somos feia da com o pau Nós somos músicos, não temos nada Ralamos a mão e os dedos até de madrugada Nós somos músicos, que grande bosta Impressionante é ver como é que vocês ainda gostam Meu filho pega as suas coisas, vê se some Pois ser artista é pedir pra morrer de fome Sei que nesse ramo rola droga pra chuchu Só falta vocês dizer que tão dando Show por aí Nós somos músicos, não temos nada Ralamos a mão e os dedos até de madrugada Nós somos músicos, que grande bosta Impressionante é ver como é que vocês ainda gostam O que é que vocês ainda gostam Oh, que que pedi mal O que é que vocês ainda gostam Ofram a mão e as suas coisas